Quase 70 milhão de florim mais. A carta não vai para nós, mas eu tenho roupa estranha com a organização que está ficando quieta. Eu mando a carta para o sindicato. Eu não posso imaginar que o sindicato não foralhou o assunto, que eu tenho emprestado para o trabalhador no hospital. Só de caso, aqui está ficando quieto. Eu não posso imaginar que não está ficando quieto. Eu não posso imaginar que não está ficando quieto. Eu não posso imaginar que é só, e eu não fiz nada. Então, eu quero que antes o governo, o Partido AFP, tenha tido a gobernação anterior que favoreceu Friends and Family. E, mirando isso, o governo aqui, não tem destaque público. Não se reparar de sopa, que tem 14 milhão de florim, que eu vou dar amigos. Sem destaque público. Se eu vou dar truque, eu vou comprar. Eu tenho quase dois milhão mais caro que o anterior. Sem destaque público. Antes eu quero que eu tenha acto na corrupção, que não tem de haver de Friends and Family, mas eu quero que eu tenha com a papia, Booth and Booth. Então, é incrível com o governo aqui, que eu tenho exercido na função como governante, na corrupção. é algo que está passando todo dia, e órgãos que estão vigilares, órgãos que estão críticos contra o governo, que estão vivendo o manejo, estão ficando quietos. Então, eu espero que aqui, eu vou dar uma carta, eu vou dar uma reação de Ati, a Câmara de Comercio Sindicato, que estão fazendo esse projeto aqui, que é o meu conceito de corrupção, que é uma companhia, seguro-segur, que é um will and deal, e fixa as coisas que estão na rua, sendo que eu me convenci, que tem uma companhia de arquiteto, que é o poder fazer aqui. Em todo caso, é o principal, que é isso, que é o ex-experto, que é o ex-experto, que é isso, que é o trabalho, porque é isso, que é o condicionamento, aqui na rua, de outra banda, é a companhia de construção, também, localmente, que é o projeto aqui, porque, lamentablemente, nós temos que ter uma parte, de uma gangue, de um povo em povo aqui, com a Bermelo, mas, que é o will and deal, de um projeto de hospital. Quando eu me aviso, que o AIB tem, que tem um full raporte, que é o condicionamento, para a minha pessoa, para nós ministérios, para nós por aí, a financiamento, para um hospital novo, um hospital novo, com a coisa, 200 de 1 milhão florín, Aue, o Pueblo de Aruba, tem que ter um hospital, não novo, mas, um, renovar, e um, que tem uma parte nova, que tem expansão, de 280 milhão florín, que é o mínimo, essa é a coisa, que eu quero que você faça, sim, vai subir mais ainda. e assim,